O Plano Nacional de Leitura é como um impulso para aproximar as escolas com espaços como a Biblioteca Municipal, reforçando a importância da leitura para a formação integral. Sou Gabriel Miranda, tenho 17 anos, resido em Marinhais e frequento a Escola Profissional de Salaterra de Magos, onde tenho a possibilidade de conciliar dois interesses, a eletrónica e a automação em comando e a leitura. Procurando apenas cerca de 260 metros até a Biblioteca Municipal. Da página do livro para o ecrã, do ecrã para a placa de circuito impresso, vamos construindo conhecimento. Uma metamorfose criativa e científica que nos ajuda a tornar mais humanos. Sou Rafael Gomes, tenho 19 anos e frequento a Escola Profissional de Salaterra de Magos, onde estou inserido no projeto Face Sense School. Às vezes pode parecer que ciência e literatura são áreas que não se cruzam, porém desenguem-me-se. Eu sou Rafael Ferreira, tenho 17 anos e resido em Samara Correia. A área da eletrónica, automação e comando permite-me desconstruir respostas proactivas para diferentes circunstâncias, encontrando no presente um desafio para um trajeto que altera positivamente a realidade atual através do desenvolvimento tecnológico. O meu nome é Luís Jesus, tenho 16 anos, vivo em Maranhais, frequento a Escola Profissional de Salaterra de Magos e não quero ser um mero espectador do meu futuro. A criação de um protégio biónico permite reconhecer que o toque é elétrico, que a sensação do toque faz parte do sistema sensorial. Decidimos associar as fases do cubo aos cheques sentidos do homem e às instruções à consciência da posição corporal e movimento. Face Sense Cube permite detectar as sensações estáteis com receptores sensoriais. É útil para qualquer pessoa, em particular para quem se encontra limitada em termos de movimentos, assim como para a execução de exercícios de motricidade fina. O protégio biónico Face Sense Cube pode ser usado para estimular e ativar movimentos adequados à necessidade do utilizador. É composto por três dispositivos, a louva com o cubo emissor e dois dispositivos receptores. O caráter inovador baseia-se no movimento da mão, para a frente e para trás, para a esquerda e para a direita, que dá instruções ativando os equipamentos. A informação é processada por um Arduino Nano que, quando registra o movimento, o envia para os dispositivos receptores por radiofrequência. Nos equipamentos receptores, a informação é processada por um Arduino Uno que recebe os dados via radiofrequência e, de acordo com os mesmos, vai ligar ou desligar no ROR. A informação é processada por um Arduino Uno que recebe os dados via radiofrequência. A informação é processada por um Arduino Uno que recebe os dados via radiofrequência. Tchau, tchau.